Salve rapaziada, beleza mano? Trazendo vídeo top pra vocês aqui mano, quem tá me ajudando com vídeos aí é o Jomis rapaziada Então salve especial pra essa lenda lendária mano Família, pra quem não entendeu nada mano, o vídeo do Cortex aí não sabe fazer o bug mano, eu vou tá ensinando aqui Na realidade quem passou pra mim foi o Jomis, tá rapaziada? Bug bem da hora mano, isso não vai te, é... não vai levar a nada, não vai te planificar o jogo nem nada mano Mas eu acho que depois eles vão corrigir, beleza mano? Então rapaziada, é simples, família, você vai deixando ele passar na frente obviamente né mano Você finge que você tá, é... deixando seu amigo ganhar, pá, evita até mesmo chegar na frente, tá ligado? Dá os pulinhos, fica esperando aí mano, e vocês vão ver a surpresa acontecer Mano, que bug incrível mano, você vai ficar imune ao laser rapaziada, mano, top demais rapaziada Mas se você gostar desse vídeo, deixa o like e não se inscreve no canal, tamo junto é nóis Pô, ia agradecer ao Jomis aí que ele que ensinou nóis aí viu rapaziada Vamos Jomis, vamos Jomis, vai ganhar Leda? Vou ganhar, vou ganhar mano, vou ganhar Pronto rapaziada, quando chegar aqui nesse exato momento, mano, você só precisa deixar o personagem aqui ó Com o carro aqui ó, bugado mano ó Você vai deixar o carro bugado e vai ficar pulando assim, brincando mano E aí quando você se classificar mano, vocês vão ver o que é que vai acontecer agora Rapaziada, bora lá mano Aê, foi Eita rapaziada, tá aí o bug pra vocês mano, incrível demais Rapaziada, mano, olha só que bug sinistro e top demais Rapaziada, você vai atravessar o laser mano Você vai tacar soco no cara e não vai acontecer nada tropa, olha isso mano Agora tem o CO, ó, fiquei em pé aqui, GG, deu dash, viu Agora tem o segredo tá mano, se liga rapaziada Se ele te jogar pra baixo mano, olha o que é que acontece família Ele acaba ganhando aí mano, então se você gostou desse vídeo rapaziada Deixa o likezão ó, se inscreve no canal, tamo junto é nóis